A banda 30 Seconds to Mars confirmou que fará um show extra durante a turnê brasileira do álbum Love, Lust, Faith and Dreams. As apresentações já estavam marcadas para os dias 16, 18 e 21 de outubro em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Novo show agora então no dia 19. Jared Leto e companhia confirmaram o extra no Rio. Os ingressos já estão à venda e variam aí de 140 a 240 reais.